Estou aqui Quando você perceber Que seus sonhos se esvaíram Estarei aqui para te dizer Não desista de você Espere um pouco, filho Gostaria de te dizer Que quando sorrias com teu filho Com tua filha Que na hora da bonança e comida farta Eu também estive contigo Me felicitei ao ver teu sorriso quase poeril Ao ver os presentes de Natal Esperei na sala enquanto tu vivias Teus momentos de amor e intimidade E via você deitar e esperava E quando te desprendia da vigilância do corpo físico Eu aproveitava para te explicar As razões das dificuldades na terra Eu tenho a impressão que Fátima quis dizer a Fernando Que em todos os momentos ele está com ela Presente Amparando ele Fortalecendo Com toda certeza Percebendo que seus sonhos se esvaíram Estarei aqui Estarei aqui Para te dizer Não desista De você É isso Sinta o vento bater Tocar em seu rosto Essa canção do Fernando Ben Se encontra no novo CD Que inclusive eu trouxe ele hoje Também Ele me autorizou Liguei para ele Falei Maior prazer, Valda Uma honra Então a gente conseguiu Graças a Deus E esse novo CD É só com músicas É assim gente Eu na minha adolescência Eu tenho uma frustração Eu sempre queria ser cantora Mas eu gostava Eu queria cantar também em inglês Mas eu nunca soube cantar em inglês Nunca E tinha muita melodia que eu achava linda Eu disse Mais um dia eu vou cantar O que é que a gente está fazendo agora? As músicas são lindas Bota as letras espíritas na melodia Que embalava a nossa adolescência Então é assim que eu estou cantando em inglês De mentira Só na tapia Essa canção agora se chama Reaja Você é forte Você está já começando Vem Paulo Toca a música aí A paciência É uma luz Divina e forte Que clarece Além da morte A dor É de quem sabe amar Sofre e luta Reage Porque você É forte Uma consciência Edificada Cubre o teu dever Não chore Nem maldiga Não te esqueças De que o êxito Seguro É de quem Sabe esperar Na esperança De atingir A paz A dor Que tu sinta É de quem Sabe amar Sofrer e lutar Reage Porque você É forte Com o tempo A dor que você está sentindo agora Vai virar saudade Você vai olhar uma fotografia Um velho baú de recordações Uma história relembrada Um cheiro que surgiu do nada A saudade pode apertar Mas a dor Não vai doer mais Se em teus sonhos Houver sofrimento Incompreensão Significa esperar A única forma A única forma É Jesus Pode aguardar que Surpresas virão A dor A dor Que tu sentes É de quem Sabe amar Sofrer e lutar Reage Porque você É forte E na vida Tudo passa Tudo passará Porque você É forte Muita paz a todos Muita luz E muito amor Muito obrigada Começa Som Sonho Deixa eu ver A gente desenrola Oi Agora Som Som Oi Chegou Boa noite Começar a noite Assim é muito bom Assim fica mais fácil Né Valda Nossa querida amiga Bom Falar de Valda A gente já está repetindo O que a gente diz sempre aqui É uma amiga do coração E que chegou para ficar O Simesp a trouxe E como nada Por acaso E que a gente costuma dizer Ela é tombada Por esta casa Não tem jeito Adoro Pronto Hoje nós estamos aqui Com o doutor Hugo Então Então essa equipe Essa conjuntura aí De criaturas Que atendendo carinhosamente Ao nosso chamado Vem de lá De Surubim Agora Júnior Seu Paulo Eu acho que está muito Está um eco muito grande Não está? Está estranho Oi Melhorou Todos Ouvindo aí atrás Bem gente Antes Antes De Oi Tá Tá bom Antes de nós lermos A nossa mensagem De harmonização Não é? Para a gente começar A se recompôr Enfim Aliás Valda já começou A harmonização Mas a gente vai ler Um poemazinho aqui Bem rápido De Alta de Souza Mas nós queremos Falar um pouquinho Sobre a creche escola Jesus de Nazaré Uma construção de amor Isso aqui é uma planta Não é? Com a reforma da creche Está ampliando Então quando trabalha de amor Quando trabalha do bem Quando trabalha de Jesus Ele tende a crescer Ele tende a ampliar Para que se possa atender Mais crianças E da melhor forma possível Então O que é que a casa Está compartilhando com vocês? O que toda casa espírita compartilha? Não é? Inicia pequenininho Remenda daqui Cresce dali E vai ajeitando Vai ajeitando E vai ficando mais bonito E melhor Para que a gente possa Estar aqui Unidos e reunidos Em nome de Jesus A gente está pedindo Para a contribuição Quem puder Procura Mário Jorge Coisa de construção Areia Cimento Tijolo Enfim O que puder E quem puder Colaborar Procura Mário Que aí ele vai passar direitinho Essa coisa de quantidade E especificamente O que está se precisando Para que a gente possa Atender mais crianças Está aí O desafio maior Que foi a questão do terreno O terreno está aí E agora O sonho está se ampliando Esse grande sonho Está se ampliando Que é A creche Jesus Nazaré Que hoje atende 110 crianças E agora Com o aumento De sala Enfim Sala de artes Biblioteca Sala de interatividade Quem quiser olhar Está aqui Coisa mais linda Gente Ok E agora a gente vai Rita Já falou sobre o Natal Que ela ia querer Dar um recadinho O Natal Solidário Você vai Aqui Boa noite gente Nós estamos Na campanha Do Natal Solidário Do Natal Fraterno Do Natal Solidário Que é A distribuição De cestas Para várias pessoas Carentes Que residem Nas proximidades Nos grupos Aqui próximo Então a gente Distribuiu Um papelzinho Onde diz assim O ingresso É o que? É amor Em um quilo De alimentos Mas quem puder Trazer Um pacotinho Sabe Três Quatro É muito bem vindo Porque atualmente A carência Está muito grande E é uma forma Que a gente tem De fazer Pelo menos Durante esse período De Natal Uma família Mais feliz Porque como a gente Tem um espírito De Natal Com a barriga vazia Não é verdade? Então Como a gente Está nesse trabalho Engajado A gente conta Com vocês Está certo? Quem ainda não trouxe Puder trazer Quem quiser É porque vai ser Dia 15 de dezembro É uma cantata De Natal Então é só chegar Colocar aqui atrás Tem várias Graças a Deus Já está chegando Muita coisa Então nós contamos Com a colaboração De todos vocês De todos vocês Está certo? No ano passado Foram 500 Sextas E Esse ano A gente está Tentando pelo menos Chegar Ao mesmo número Do ano passado Está bom? Muito obrigada Nada, Rita Então Na romagem da luz Alta de Souza Psicografia de Francisco Cândido Xavier Muitos começam Com Jesus A lida Na clara manjedoura Da esperança E cantam Na alegria E na abastança Enquanto A céu azul Na própria vida Mas Em surgindo A luta Indefinida Em que A fé O sacrifício E insegurança Enquanto O mestre ensina Ajuda e avança Muita gente Recua Espavorida Ser marchas Entre lágrimas E assombros Sob a cruz Do dever Nos próprios Ombros Traça Em amor Teu áspero Caminho Procurando O divino Solitário Atingirás A glória Do calvário Mas Torturado Exânime Sozinho Bom Tem uma frase Que Mário Sempre dizia aqui Quem conhece Jesus Nunca mais Será o mesmo Então Diante das vicissitudes Diante dos desafios Vamos dizer assim A gente tira essa palavra Problema da nossa vida Mas vamos colocar desafios Com Jesus Com certeza Fica mais fácil Não é? Quem foi que disse Que a felicidade plena desse mundo Ele mesmo disse que não era Mas estamos aqui nesse processo De construção Dessa felicidade Nessa nossa caminhada espiritual Não é? Então cada um com seus perrengues Cada um com as suas Com as suas vicissitudes Enfim Mas que a gente possa estar Como diz Alta de Souza Não desanimar Não desanimar A gente está Nessa constância Nesse alinhamento De confiança E a doutrina Quando ela traz Esse Jesus Para perto de nós E não mais aquele Jesus Distante Na cruz Não é? Onde a gente olhava E só contemplava Mas aquele Jesus Nosso irmão Nosso mestre Aquele que está Ali Junto de nós Sempre E a hora Que a gente evoca Em nossos pensamentos Seja para pedir Seja para agradecer Ou seja Simplesmente Para a gente louvar Louvar a vida Louvar por estar respirando Louvar por estar aqui E por que não Por esta casa bendita Nesta comunidade Nesta sociedade E em nossas vidas Então que a paz De nosso mestre Esteja conosco Nesse início Das nossas tarefas Vamos agora Passar a palavra Ao doutor Hugo A gente assim Já avisa Que a gente roubou Um pouquinho de tempo Se ele se estender Cinco, dez minutinhos Vamos ter Esse pouquinho De paciência Certo? Vamos pedir ao seu Ricardo Para fazer a nossa prece Rapidinho Queridos irmãos Vamos fechar os olhos Buscando a sintonia Com Com o pai maior Entrando nessa Psicosfera Nesse ambiente De equilíbrio De harmonia Para que possamos Participar Efetivamente Com os corações Com a mente Desse banquete espiritual Querido mestre Jesus Estamos aqui Diante de ti E foste tu mesmo Que disseste Quando duas ou mais pessoas Se reunissem Em seu nome Lá estarias Então temos a certeza Senhor Da tua presença Da tua assistência espiritual A todos nós Solicitamos Diante de ti O auxílio Para que possamos Compreender melhor Os teus ensinamentos Tua doutrina Maravilhosa Que nesta noite Através Do nosso irmão Hugo Que ele possa Passar Um pouco Do evangelho De Jesus Seus ensinamentos Através De irmãos Amigos Que já se encontram Do outro lado Da vida Que Jesus Nos auxilie Nos ampare E que possamos Sair Desse encontro Dessa noite Maravilhosa Mais assistidos Mais resplandecente E tendo a certeza Que a caminhada É essa E a caminhada É única Que Jesus Nos ampare Hoje Agora e sempre Muita paz Doutor Hugo Palavras Muito boa noite A todos Que a doce paz Do mestre Jesus Possa nos envolver Em nossos trabalhos E é uma alegria Muito grande Para a gente Estar aqui de volta Nessa casa Agradecemos A diretoria Principalmente Nesse momento Tão especial Que é o lançamento Desse opúsculo É um livro Que para mim É um livro Muito especial Tem uma significação Especialíssima Porque Marca Uma divisão Eu diria Eu diria Que se Paulo de Tarso Inicia A sua Nova era Quando cai Do cavalo Na estrada Damasco Para mim Que me consideram Um humilde Servo do Cristo Muito simples Mesmo Menor que um grão De areia A composição Dessa obra Para mim Funcionou Exatamente Como Aquela estrada De Damasco De Saulo de Tarso E depois O grande apóstolo Gentil Paulo E eu vou explicar Nesta noite Por que isso Vou contar uma história Que na verdade Precede E É Acontece em paralelo Com A A psicografia Dessa obra Até o ano De 2013 E para quem Está chegando agora O título da obra É Memórias De um Preto Velho Então veja bem Que até 2013 Eu não conheci Absolutamente Nada Sobre o assunto Se alguém Perguntasse Para mim O que é Um Preto Velho Eu não saberia Nem dizer o que é E A história Começa Numa noite De sábado Eu estava Numa palestra E no centro Funcionava Da seguinte forma Dinâmica A gente dava A palestra Depois nós Fazíamos Atendimento Que geralmente Atravessava A madrugada E quando Acabava tudo A gente Achando pouco Ia fazer uma reunião Lá em casa Para discutir Os resultados Dos trabalhos E numa dessa A gente estava Recebendo um pessoal De fora Um amigo Que é médico Também Com um colega dele E esse amigo Começou A conversar Comigo Nos seguintes Termos Olha Eu estava Na última Cadeira Quando você Começou A falar Eu vi Que se aproximou De você Uma entidade Muito simples E ele Colocava a mão Que iria chegar Junto de você Mas você Meio que Vibrava Numa faixa Que não deixava Ele atuar Completamente E eu fui Escutando Aquela conversa E o meu Meu amigo Dizia Não Mas porque O médico Ele tem Uma forma Muito específica De falar Uma forma Mais técnica E etc E foi dando As explicações Dele E aí chega Um espírito E diz Diga seu amigo Que é médico Que ele está errado Você deve escutar O que ele tem Para dizer E eu disse isso E fiquei escutando O cidadão Falar Esse cidadão Que para mim Era desconhecido A primeira vez Que eu ouvia E ele começou A contar E descrever O cidadão E eu senti Que aquilo ali Era verdade Embora Eu não estivesse Entendendo Absolutamente Nada Vai passando Os dias E todas as vezes Que nós estávamos No centro Nos trabalhos Eu sentia Se acercando Em nós Uma entidade Que se expressava De uma forma Muito simples Muito direta Muito objetiva Mas com um magnetismo E uma força Esplendorosa E aí Eu fui Tentando captar E vamos dizer assim Tentando me sintonizar Com aquela energia Até que acontece Um fato Que realmente Me deixou perplexo Eu estava atendendo No consultório Normalmente Como sempre Atendia Me chega uma senhora Na consulta de retorno E depois Das saudações Iniciais Eu pergunto E aí Como é que a senhora Está? Ela está ótima 100% boa Eu no computador Abro a ficha dela E digo E a senhora Tomou a medicação Certinha Durante todos os dias? Ela Não Não tomei Nenhum dia a medicação Aí eu me pergunto Mas me diga uma coisa Como é que a senhora Ficou boa Se a senhora Não tomou a medicação Que a gente passou? Ela No dia da consulta Tinha aquele médico Que estava do seu lado Aí descreve O cidadão E o senhor Quando estava falando Eu não conseguia Escutar direito Porque a voz dele Era mais alta Aí ele passou Para mim Canela Alecrim E anil de estrela E eu fiquei Observando aquela história Achando super estranho Aí Eu saí do consultório Ele me acompanhou Até a porta Lá Da clínica E quando eu olhei Para trás Ele ainda estava Dando chau Para mim Aí eu Conto novamente Como foi a história Aí ela Contava a história Eu fiquei tão perplexo Que essa mulher Repetiu umas dez vezes A história Eu queria ver Se ela não Não omitia nada Na última Ela já estava Com raiva de mim já Você está achando Que eu estou mentindo? Eu disse Claro que não Eu só queria saber Realmente E realmente Foi assim que aconteceu E aí Outras pessoas Começaram A contar Histórias semelhantes E foram acontecendo Muitas coisas Coisas extremamente curiosas Certa vez eu estava Fazendo um estágio Fora do Brasil E eu dividi um quarto Com um colega médico Aí fomos dormir Conversando sobre coisas espirituais E tal Meio da madrugada Eu sou acordado Por esse espírito E diz assim Olha Precisamos conversar Com seu amigo Ele está passando Por muitas dificuldades Na vida Pessoal E a gente tem que dar Uma ajudada nele Para ele se organizar Eu em transe Acordo Esse cidadão Ele toma um susto E aí O espírito Dá várias orientações A ele Ele fica emocionado Ele chora Bastante Eu não me recordava Quase nada No outro dia No outro dia Ele faz Você se lembra De tudo que aconteceu Ontem à madrugada Eu disse Rapaz Eu lembro Que eu me acordei Mas eu não lembro Ele começa a contar Coisas interessantíssimas E sempre com uma assinatura Muito interessante Assinatura Que vem da simplicidade E da humildade Porque Agora antes de A gente chegar aqui na tribuna A gente estava conversando Sobre a A origem da pomada Vovô Pedro E veja que coisa interessante O médium João Nunes Maia Recebe a orientação Para fazer a pomada Por um espírito Que Se Denomina Vovô Pedro Vovô Pedro Aí passa-se o tempo Quinze anos depois Ele está numa biblioteca Em São Paulo Lendo Quando abrem a página Um livro Está a foto lá Do médico austríaco Franz Anton Mesmer Médio do século XVIII Que Estudava o magnetismo E Quando foi indicada A Manufatura Da pomada Dizia para coisas simples Nomes simples Por isso que Vovô Pedro Então eu comecei a entender Que o mundo espiritual Ele geralmente Para alcançar Os nossos corações Utiliza-se das coisas simples Nós é que muitas vezes Gostamos de coisas rebuscadas E etc e tal E curiosamente Para mim Quando eu falo Que para mim Foi uma lição muito grande É porque geralmente A gente Preza muito Por aquela linguagem Mais castiça Mais escorreita Com a gramática perfeita E quando Começaram a chegar As comunicações Através Desses Irmãos espirituais Na verdade No início Havia uma certa resistência Meio que A gente sentindo Que não era muito Compatível com o jeito Da gente Mas no dia a dia Na prática Do exercício Dos atendimentos E principalmente No exercício Diário A gente Através Daqueles ensinamentos Tão sublimes E que tantas E tantas vezes Promoveu Nas pessoas Que tiveram A oportunidade De conversar Com eles Modificações Interiores Fantásticas A gente foi tentando Absorver Essas informações E mudar um pouco Os nossos conceitos Então Começou o problema Já Mais próximo Dentro de casa Porque quando Eu disse Olha Me apareceu um espírito E eu acho Que é um preto velho Aí Dentro de casa Já disseram Olha Esse negócio É melhor você Não mexer não Que é coisa de umbanda Imagine Já escutar Isso dentro de casa Eu disse Olha Eu não me Com todo o respeito Que eu tenho Toda admiração Todo carinho Tenho amigos Umbandistas Mas eu Não tenho Nenhuma Atração Por aquele ritual E aquela coisa toda Não Agora Eu não posso Me furtar De Receber informações Do mundo espiritual E repassar Da forma Como ele está sendo Porque Jesus foi muito claro Quando ele disse Conhecereis a árvore Pelo fruto Então Se o fruto É bom A árvore Não pode ser má E tem mais Isso na minha Argumentação Para eliminar No capítulo 24 De O Livro dos Médiuns Kardec Que se titula Identidade dos Espíritos Kardec Que nos chama Atenção Que o mais Importante É o conteúdo Das Comunicações E não É E não exatamente A identidade dos Espíritos Que é uma coisa Muito complexa Então imagine Que o Espírito Vai e se Identifica como Uma pessoa Muito famosa E na verdade Não é aquela Pessoa famosa Mas através Do conteúdo Da mensagem A gente Com certeza Vai É Identificar Exatamente Que tipo De Espírito É aquele Que está se comunicando Então Dentro desse processo Todo Aí Começaram Verdadeiras lutas E a gente Começou a descobrir Coisas interessantíssimas A gente começou A fazer uma pesquisa Já pela Revista Espírita E a gente Descobriu Que no ano De 1859 1859 No segundo ano Da Revista Espírita No mês de junho Kardec trava Uma comunicação Com um espírito Que se chama Negro Pais César Depois eu saí Perguntando Aos meus amigos espíritas Poucos sabiam disso Quase nenhum Sabia disso Parece que tinha Uma pessoa Que disse Não, realmente Eu já vi isso Era um espírito De um escravo Que tinha sido Levado da África Para a Louisiana Nos Estados Unidos Desencarnou Em fevereiro De 1859 Em março Faz a comunicação E é secundado Inclusive pelo Espírito de São Luís Que é um dos espíritos Mais importantes Da codificação Está lá Para quem quiser ver Em junho Do ano De 1859 Kardec Numa comunicação Com um espírito Que se Autodenominava Negro Pai César Aí eu fiquei Me questionando Meu Deus Kardec Kardec era cientista Kardec era um cientista Antes de tudo A linguagem dele A linguagem de pesquisa A linguagem de avaliação Todas aquelas comunicações Que compuseram a obra Da codificação É eminentemente científica Então ele Não tinha nenhum Pensamento priorístico Ou seja Ele não Julgava nada a priori Ele primeiro Avaliava A comunicação Ele recebia Quem quer que fosse Da mesma maneira E depois ele filtrava E dali daquele filtro Aqui saiam Todas as informações Que tivemos Então Era assim que acontecia Aconteciam as coisas Então Se dentro do limite Da religião Vamos pensar Espiritismo Enquanto religião A gente tem que traçar Certos limites Porque senão A gente termina Absorvendo Muitas coisas Innecessárias E descaracterizando O que é A doutrina espírita No campo da religião Quando a gente vai Para o campo da ciência A ciência não pode Ter limites Porque se a gente Se a gente Colocar limites Pes na ciência Ela deixa de ser ciência Deixa o objeto De estudo De ser irrefutável Então O que é que acontece Quando o espírito Vem fazer a comunicação A gente tem que Deixar ele comunicar Para a gente avaliar O que ele tem a dizer E sentir as consequências Infelizmente Infelizmente Eu descobri A duras penas Que não era isso Que acontecia Porque muitas vezes Espíritos Que pelo simples fato Dizer Aqui quem chegou É um Sei lá Pai Joaquim É Pai João É Pai José De forma Imediata Esse espírito Era pedido Para não se comunicar Pode acreditar Isso aí é verdade Porque eu vivi Exatamente Essa situação Aí foi aguçando A curiosidade De entender melhor Como é que era Todo esse processo E por que O espírito Se Apresentava Como um preto velho Teve um dia Que eu pensei Ô meu santo Não é tão mais fácil Que você desse um nome qualquer Por que danado Você dava esse nome De preto velho Só para complicar Minha vida Aí ele foi Da explicação Aí ele explicou Mas ele explicou Bem direitinho mesmo Ele me fez estudar Pé-espírito Desde a introdução Do livro dos espíritos As perguntas 93 157 Toda obra Onde tivesse Pé-espírito Ele explicava Ele pedia Para a gente estudar Para a gente entender Por que Que ele se apresentava Daquela forma Então veja bem O pé-espírito É esse corpo fluídico Que liga o espírito A matéria E cada vez Que nós Reencarnamos Nós mudamos Essa feição Então o Emmanuel Foi Senador romano Depois Teve várias encarnações Mas se apresentava Para o Chico Como O senador romano Porque Talvez tivesse sido A encarnação Que ele mais julgasse Tivesse errado Se equivocado E por algum motivo Sei lá Afetivo Ou com algum Objetivo específico Ele se apresentava Como tal Ora Se eu tenho Várias encarnações Em cada uma Meu pé-espírito Pelas suas propriedades De plasticidade De modelação Ele se modifica Eu me apresento Como melhor me aprové O espírito Que ele foi escravo No século XVII XVIII XIX E que ele conseguiu Se libertar Dos grilhões Da mágoa Do ódio Porque não é brincadeira Você ser tão Castigado Quando ele consegue Se libertar De tudo isso Consegue se elevar Acima de se entender Que era uma necessidade Evolutiva para ele Aquele sofrimento E às vezes Ele tem mais Uma, duas Ou até três Encarnações Numa situação Completamente diferente Mas prefere Se apresentar Com essa roupagem Fluídica Para dar a gente A lição Primeira de humildade Para mim Primeiramente Serviu como isso Porque muitas e muitas vezes Exemplo Chegava para a gente E o O núcleo de atividade Da gente É muito ligado A esfera da desobsessão É uma É uma área Dentro Porque a doutrina espírita É uma coisa Muito ampla Então você tem Várias áreas de atuação O centro Por um motivo Que a espiritualidade Sabe Se especializou muito Em reunião De desobsessão E muitas vezes Chegavam pessoas Adoecidas Que traziam consigo As suas companhias Espirituais E quando estávamos Conversando lá dentro Os espíritos Altamente endurecidos Era muito difícil Para o dialogador Fazer um trabalho De assistência Porque Os espíritos Não viam Em nós Criaturas Com nível moral Suficiente Para que eles Aceitassem As sugestões As ideias E etc E tal Então Certa feita Numa dessas reuniões Onde a gente fazia O tratamento De uma pessoa E a gente já tinha Identificado Uma determinada situação De obsessão Bastante grave E a gente sentia Tinha aquele feeling Que Estava difícil A conversa E nisso A mentora espiritual Se aproxima Trazendo O pai João O preto velho Nos solicita Para que nos Acoplemos A ele Para que ele Faça a dialogação Não a gente Aí aconteceu Uma coisa Incrível E quando ele acoplou Ele escutou O cidadão Acabar de falar Ele sabe De uma coisa Ele me mostrou Se hoje Você tem toda a razão Você tem toda a razão De estar com raiva Porque eu vi O que você sofreu Tudinho Olha rapaz Era um processo De empatia Tão grande Com energia Tão grande Saindo de dentro Da alma Para aquela outra alma Que o espírito Já Suspirou Para escutar Quantas vezes A gente está Num processo De comunicação E você Como dialogador Você conversa Ah você tem que Ter paciência Você tem que perdoar Porque o perdão Jesus ensinou E tudo Mas você diz aquilo ali Quase de forma automática Mas nesse dia O espírito falava assim E a gente sentia Aquela energia Envolvendo Envolvendo E aí Olha eu vi Aí começou a contar A história Do cidadão todo Eu conheço você Desde não sei quando Quando você fazia isso Com aquilo outro Quando lhe levavam Lá para a senzala Quando você ficava De castigo Em tal canto O indivíduo chorou Como quem chora Uma criança Passaram-se alguns dias E aí a gente vai Aquela questão Da busca científica A gente vai saber Da pessoa Que estava no tratamento Aí a pessoa A mãe disse Olha É outra pessoa Completamente diferente Se tem alguma coisa Eu acho que não tem mais Porque na verdade Uma das grandes lições Que essa falange Nos deu Foi o seguinte Vocês muitas vezes Se preocupam muito Com as criaturas Que chegam sofridas No centro Passando por processos Obsessivos Sendo que essas pessoas Foram os algozes Do passado E as vítimas Estão lá Para fazer a cobrança E muitas vezes Se sentem injustiçados Porque muitas vezes Dentro do centro Só se dá atenção Ao sofrido Que vem encarnado E onde fica o desencarnado Que muitas vezes Após pelejas Assim Inconcebíveis Sofreram Na mão Desses verdugos Que hoje Estão na pele De pessoas obsediadas Aí eles deram Verdadeiras aulas E muitas E muitas Foram as vezes Que isso aconteceu Dentro das reuniões De tratamento E a gente Vendo sempre Aquele resultado Que era um resultado Acima da média Que se fôssemos Somente nós Fazendo o trabalho Aí a coisa Vai evoluindo A coisa vai Tomando uma proporção De que Nem a gente mesmo Esperava Porque eles começam A nos ensinar O seguinte Olha Você gosta de falar E de se expressar E de conduzir As coisas De uma forma Sendo que a gente vai Começar a fazer Dessa outra maneira Que é para Aparar um pouco As arestas Que tem Em você ainda Da vaidade Então vamos Pelo caminho Da simplicidade Então se você Pode ser direto Objetivo E amoroso Para que você Fazer toda Uma firula Para chegar No mesmo resultado E muitas vezes Num resultado Que é até inferior Comece a observar O seu comportamento Aí realmente Quando se aproximava Não tinha jeito Porque muitas e muitas vezes Foram as assistências Que foram dadas E a linguagem Que era falada Porque existe Uma coisa interessante Para o médium Muitas vezes É muito difícil saber A não ser Quando é um caso Muito Automático mesmo Mas em linhas gerais Como toda Informação Ela é No campo mental Às vezes O animismo Te faz assim Te questionar Será que Será que sou eu mesmo Qual é o Quanto de cores Anímicas E o quanto De formação Mediúnica Muitas vezes Existe isso Mas a entidade Vinha com Uma linguagem Uma coisa tão peculiar E uma energia tão forte Que não deixava a dúvida A gente Isso não é a gente Isso é outra pessoa Realmente outra pessoa E se fazia sentido As mais variadas Formas possíveis Então É Durante esse processo Isso é É o Antes livro Porque eu tinha Dito Algumas vezes A nossa mentora Espiritual Diz Olha Eu não tenho Nenhuma Vontade De escrever nada De psicografar nada Porque eu julgo Que já tenho Muitas obras Você tem a codificação Toda Depois vem Todos aqueles autores Clássicos Leão de Nica Camille Flamarion E todos aqueles outros Depois vem Toda a série De André Luiz Os romances De Emmanuel Você tem tanta obra Do Filomeno de Miranda É tanta obra que tem Que se a gente for Para ler tudo A gente vai passar O resto da encarnação Para que mais livro Eu só aceitaria Numa única condição Que fosse Que fosse uma coisa Muito diferente Do que já tem Para que eu fui dizer isso Aí foi diferente demais Do que eu esperava Por quê? Porque É muito difícil Dentro do movimento espírita Você falar De preto velho Porque foi Meio que estereotipado Que preto velho É espírito de Umbanda Preto velho É espírito de Umbanda Quando Nós Quando saiu A diagramação Da capa A gente mandou Para algumas pessoas Brasil afora Que a gente conhece Para sentir Eu tive que dar Explicações A tantas das pessoas Vocês não tem ideia Pessoas se perguntam Você vai se mudar Agora para Umbanda Ou eu então O centro de vocês Agora vai ser de Umbanda E disso Para pior Disso para pior Pessoas existiram Que sugeriram Que a gente mudasse O negócio Não tem como A espiritualidade Não tem como A gente fazer dessa forma Não há como Mas nós temos que quebrar Esses paradigmas Porque imagine só Imagine Imaginemos O seguinte Tem um livro chamado Memórias de um padre germano Algumas pessoas aqui Já conhecem o livro Certamente Sem problema Agora memórias De um preto velho Problema Então Pelo que eu entendo Um padre não é espírita Então É a questão Ainda do preconceito O preconceito Ele é real E o pior Que eu descobri Fiquei um pouco entristecido Que ele sai do campo Da nossa vida física Para ir para o campo espiritual Imagine só Além da gente ser preconceituoso Ainda vai ser preconceituoso No mundo espiritual Pelo amor de Deus É muita ignorância Aí O espírito Um dia me lembrou E você Antes dessa confusão toda Como era você Se fosse você Aí eu me lembrei Eu diria a mesma coisa Eu seria Um verdugo Eu tenho que ser sincero Não posso aqui Porque eu era ignorante Eu não conhecia nada Então provavelmente Se eu emitisse Algum julgamento Ia ser um julgamento Superficial Porque Os espíritos evoluídos Eles se nos apresentam Das mais variadas formas Perespirituais Porque o interesse dele É em auxiliar Ele não está preocupado Se você é espírito Se você é católico Se você é protestante Imaginem Se você não tiver religião nenhuma E estiver na sua casa Fazendo uma prece sentida Pedindo por alguém Que está doente Da sua família Ou alguém Você acha que o espírito Superior Vai deixar de lhe assistir De lhe auxiliar Só porque você não pertence A nenhuma instituição Oficial religiosa É óbvio que não Se nenhuma prece Da gente fica sem resposta Então Independentemente De nossa religião Nós teremos a resposta Da espiritualidade Para tudo em nossa vida É ilusão a gente achar Ah, eu sou espírita Ah, eu vou ter maior assistência De doutor Bezerra de Menezes Isso é ilusão Porque a espiritualidade vai Onde houver maior sintonia E maior sinceridade Tem um livro do Baceli Onde ele relata Que ele perguntou Para Chico O que é que mais Os espíritos exigiam da gente Mas É a sinceridade Então é a sinceridade Do nosso sentimento Não é de fazer a coisa Simplesmente Por ser a obrigação Ah, naquele dia Eu tenho que ir para o centro Porque E você entra e sai Mas quando chega No seu dia a dia Você continua repetindo As mesmas coisas Que você sempre fez Os mesmos erros Os mesmos equívocos Você escuta Você escuta a mensagem Linda do perdão Mas chega em casa Você está aí Intrigado Do seu companheiro A sua companheira Entendeu? Sem falar com alguém Próximo Perturbado com alguém No seu trabalho E etc e tal Então a mensagem É bonita Mas você não consegue Traduzir essa mensagem E transmitir Para o dia a dia Então A mensagem principal Uma das mensagens principais Que ele Que o Que esses Esses espíritos Me passaram Foi o seguinte Vamos parar um pouco De estar falando Do evangelho Vamos viver o evangelho Porque se se vive O evangelho Você fala dele Através da vivência E a E a fala que vem Através da vivência Ela é muito mais intensa Porque a palavra De vez em quando Até convence Mas o exemplo Ele é muito mais arrebatador Então se nós Já temos Essa consciência De todas Essas informações Está na hora Agora Da gente Colocá-las em prática Porque Uma característica Muito forte Desses espíritos Espíritos que se Submetem A vir Com essa roupagem Espiritual Que eles Tinham no passado Da escravidão Muitas vezes E muitas Inúmeras vezes Espíritos já Superiores E vem assim Somente Para nos Mostrar Nos transmitir Essa mensagem De tanta simplicidade E de tanta Indulgência Para com a gente Muitas vezes Voltam Porque a gente Se nega A escutá-los Você imagina Que alguém Vai na sua casa Para te dar Uma mensagem Para te entregar Um presente Para te fazer Uma coisa boa E você fecha a porta E a pessoa Volta E a pessoa volta No livro Primícias do Reino Do Divaldo Por Amália Rodrigues Tem um capítulo Que fala Quando Jesus Não foi deixado Entrar em Gerasa Então isso se repete Continuamente No nosso dia a dia Muitas vezes Muitas vezes Esses espíritos Vêm até a gente Para nos transmitir Essas informações Que são sublimes E muitas vezes Simplesmente Por uma questão De infantilidade A gente Ignorância A gente simplesmente Fecha nossa porta mental E não deixa Que eles Adentrem Nos transmitindo Tanta energia E muitas vezes E muitas vezes mesmo Eles nos dão O caminho Caminho Para a solução De tantos e tantos Problemas Pelos quais atravessamos Então Eu acredito Que essa Essa pequena obra Ela veio assim Para nos chamar A atenção E para Fazer com que a gente Reflita E que a gente Possa Direcionar O nosso pensamento Ao conteúdo Das coisas Vivemos Uma sociedade Cada vez mais superficial Onde as pessoas E as coisas São julgadas Pela aparência Eu tenho certeza Que qualquer um Da gente aqui Que entrar Numa loja Do shopping Mal arrumado Nenhum vendedor Nem encosta É mais um Daqueles Que só vai olhar Fica lá De braço cruzado Batendo papo Trocando whatsapp Agora quando você Chega mais arrumado Já encosta Dois, três Um oferece cafezinho Oferece água E chama Então E as vezes Não compra E aquele E aquele que as vezes Está todo desarrumado Vai e compra Mas a gente Tem na mente Da gente Sempre Que o externo A aparência É mais importante Do que o conteúdo Então Está na hora Da gente despertar Já que a gente Já tem um conhecimento Dessa doutrina Vamos dizer assim Transformadora Que é a doutrina espírita Vamos transformar Essa informação toda Que a gente já tem Em prática Do dia a dia Então No mundo espiritual Muitas vezes Essas entidades Se aproximam Muito Das casas espíritas Para trabalharem Mas nós Não nos deixamos Levar Por essa faixa Sintônica Então Que a gente Possa abrir O coração da gente Para que eles Possam encontrar Um pouquinho Uma brechinha Para atuar E ajudar A gente E as outras pessoas Tivemos casos Por exemplo Que a comparação Acompanhamos No centro E um desses casos Me chamou Muita atenção Uma senhora Protestante E levava Uma sobrinha dela Coisa desse tipo Para fazer o tratamento No centro Sendo que ela Não entrava No centro não Porque O pessoal da igreja Não permitia Ela ficava Do lado de fora Do lado de fora Se eu entrar Ela ficava Do lado de fora Que eu falo Do lado de fora mesmo Do outro lado da calçada E um dia Eu estava saindo Da média única E a média única Foi bem interessante Um dos médios Começou a descrever Um cenário E ficou muito perturbado Um cenário Onde entrava Na sala Que a gente estava Muitos espíritos Com roupas De escravos Um acorrentado Ao outro Entrando dentro Da sala Olha Imaginemos Que Para o mundo espiritual 100 anos Não é nada É muito pouca coisa É muito pouca coisa Se a gente Observar aquelas obras Todas Do Emmanuel Principalmente Vamos ver que Às vezes As tramas Acontecem Séculos na frente Então imagine Que há cento e poucos Anos atrás Principalmente Nos estados Do Brasil Onde Existiam Gênios Latifúndios A escravidão Era uma coisa comum Imaginemos Que cento e poucos Anos atrás Muitos espíritos Sofriam E etc e tal Muitos deles Não tiveram A condição De enxergar Que era uma Provação Expiação E alguns deles Ficaram presos Aquela Aquela sua situação Então essa É a nossa Psicosfera Essa é a nossa Psicosfera E aí Entram esses irmãos Todos lá E o médium Começa a descrever Nesse dia Eu não vi Nada disso E eu fiquei Meu Deus Eu tenho que ter fé De estar acreditando Tudo que ele está dizendo Porque está muito esquisito Isso Era muita gente Acorrentada E etc e tal E tudo com roupa Bem Roupa de escravo mesmo Aí eu saio Para me despedir Do pessoal Depois de finalizar As tarefas E a senhora A protestante Evangélica Estava lá me esperando Para falar comigo E eu pensando Que era alguma outra coisa Ela disse Olha eu estou Eu tenho uma coisa Para falar com o senhor Pois não Olha a partir de agora Eu vou mandar Outra pessoa Com a minha sobrinha Eu não venho mais aqui não Aí eu perguntei Mas por que a senhora Não vem? Na hora que vocês entraram Naquela sala Aquela salinha de lá Olha doutor Eu juro Que pelos meus olhos Eu vi Eram muitos Pareciam escravos Acorrentados Entrando por aquela outra porta ali Imagine Imagine O que aconteceu Ela também era médium Via Claro Por uma questão Da religião Que ela professava A leitura dela Era outra Mas ela viu O que o pessoal Viu lá dentro Ela viu Como se dissesse assim Olha É isso mesmo que está acontecendo Aí depois De algum tempo Foram As coisas foram Se tornando mais claras Quais eram os objetivos Não de tornar A nossa casa espírita lá Um Terreiro Que nós não Adicionamos Nada Nenhuma prática Diferente de qualquer casa espírita Nem tampouco De ser exclusiva Dos espíritos Se apresentassem dessa maneira Vários outros espíritos Se apresentam lá E às vezes Esses outros Passam muito tempo Sem ir Mas a gente Começou a reflexionar De que a gente Também Deve ser aberto Também Deve ser aberta Às comunicações Que vem através Desses irmãos Submetendo Todas as comunicações Todas Sem exceção De forma Judiciosa E prudente A avaliação Racional Que Kardec Nos solicitava A que fizéssemos De nem aceitar E nem Renegar Nada A priori Porque essa É a conduta Da ciência A ciência Não pode ter Nenhum preconceito A ciência Ela tem que Estudar A avaliar Se alguém Diz que a folha Da bananeira Serve Por exemplo Para Baixar o colesterol Você Eu enquanto cientista Não posso dizer Que sim Nem que não Se houver um estudo Mostrando Bem Se não houver Tem que se estudar Mas a priori Dizer que não Ou que sim Não pode Então a ciência Ela tem que Ser investigativa Então Eu acredito Que o objetivo Um dos objetivos Também do livro Foi Provocar Em todos nós A atitude De cientista Que mesmo aqueles Que não a tenham De forma profissional Mas de forma intuitiva Aqueles que tem A questionar A questionar Então Kardec Dizia que A fé inabalável Aquela Que vai Racionalmente Uma fé raciocinada Raciocinada E não Dogmática Que não se Assesta em dogmas Porque senão A gente corre o risco Um risco Muito sério De se tornar Igual Com todo o respeito Que a gente deve ter E que merece A outras religiões Que não se rendem A evidências E terminam Ficando Incompatíveis Com os anseios Que todos nós Temos de conhecer A verdade Jesus foi muito claro Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Então se a gente Quer ser livre A gente tem que Buscar essa verdade E essa verdade Ela não pode estar Contida Numa Numa Fórmula Ela está contida Na natureza A doutrina espírita Não é dona Da mediunidade Mediunidade Você encontra De forma manifesta Em todo o planeta Em lugares Que ninguém Nem conhece O espiritismo Nós estávamos agora Recentemente Na Índia E o guia E o guia lá Começou a contar Uma história Do sobrinho dele Típica 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 De mediunidade A criança A criança Via E ouvia O tio E trazia informações Precisas De toda a família De coisas Assim Que ele nunca Ele nem conhecia Essas pessoas E as pessoas Confirmavam Todas as informações Aí eles Têm um entendimento E uma leitura Que é diferente Da qual a gente tem Mas a mediunidade Em si O fenômeno É exatamente Idêntico Porque a mediunidade É um fenômeno Universal Então nós A mediunidade Não é propriedade Da doutrina espírita Como nenhuma Das verdades Contidas na natureza Propriedade O que Kardec E os outros Que o seguiram Fizeram Foi organizar Essas informações De forma Que pudesse Facilitar A nossa vida Imagine que Essas informações Já existiam E Kardec Teve o hercúleo Trabalho De organizar Isso de forma Perfeita Para que a gente Tivesse acesso A essas informações Então Mas a gente Não pode ficar Restrito Simplesmente A Conceitos E preconceitos Que fizeram Com que Nós Permanecêssemos Estacionados Durante muito Tempo Em nossa vida Porque toda vez Que a gente Estabelece Esses paradigmas Para a gente A gente Deixa de conhecer E deixa de se apropriar De valores Que muitas e muitas Vezes vão modificar A estrutura Da nossa vida Porque não existe As melhores coisas São as coisas Mais simples Vou dar um exemplo Você vai fazer uma festa Na sua casa Aí você Marca a lista De convidados Você começa A organizar Essa festa Com Seis meses De antecedência Aí fica Preocupado Com cada detalhe Será que Fulaninho Vai poder ir no dia Será que Esse craninho Não tem compromisso Aí quando vai chegando Mais perto Você vai ligando Para o pessoal Vai mandando Mensagem E você organiza O que um gosta O que o outro não gosta Aquela coisa toda Às vezes Chega na hora Da festa Você está tão cansado E estressado Que você não aproveita Nada da festa Tenho certeza Que muita gente Já passou por isso E às vezes Você está de bobeira Em casa E alguém fala Rapaz Vamos para um negócio Que tem ali E você vai E conhece Pessoas fantásticas E vive momentos Sublimes E você nem esperava Aquilo ali As coisas simples Da vida Que muitas vezes A gente tem o hábito De complicá-las Porque a gente acha Que o recheio Aquela coisa bem feitada Ela vai fazer A nossa felicidade E não vai fazer Então Na verdade São muitas E muitas Mensagens Que são Trazidas para a gente Através dessa Falange de espíritos E que podem ser Vivenciadas E podem ser Na prática Da vida Da gente No nosso dia a dia Elas podem ser Muito bem Elaboradas E podem facilitar E muito A nossa vida Então O que a gente espera Na verdade É que com todo Esse movimento Que a gente está fazendo E veja bem Repare bem Quando o Kardec Vai falar Da universalidade Dos ensinamentos Espíritos Ele vai dizer Que para uma coisa Ser verdade Ela tem que aparecer Em vários lugares Ao mesmo tempo Ou em tempos próximos Porque se é uma coisa Localizada Você não tem garantia nenhuma E a gente vai fazendo Uma pesquisa E vendo que tem gente De vários lugares Do Brasil Recebendo O mesmo Tipo de comunicação O mesmo tipo De orientação De formação Em relação a isso Como é possível isso? Pessoas que tem Não tem Como eu Não tinha Nenhum tipo De ligação Especial Não sou ativista De nenhuma Área Contra preconceito Contra qualquer coisa Que seja É uma vida Oeste Já está lá Condenado O rapaz Que era o Estevão Vamos com calma E Gamaliel Diz o seguinte Olha meu filho Vamos ter Vamos ter tranquilidade Porque se essa obra Que eles estão defendendo For dos homens Pelas mãos Dos próprios homens Perecerá Mas se for de Deus Nem a força De todos os homens juntos Poderá combatê-la Então A mensagem Principal Que fica para mim É o seguinte Se For da vontade Da espiritualidade E tiver a verdade Que a espiritualidade traz Vão haver Outras Outras pessoas Que já existem Outras na verdade Mas muitas pessoas E se não for Vai desaparecer Então a gente Não deve se preocupar Isso que eu disse para mim Não se preocupe Porque na verdade Para alguns Pode aparecer até Isso que eu estou falando Uma coisa simples Mas em especial Para mim Não foi uma coisa simples Porque Para a gente trazer Ao público Essa pequena obra Simplesmente E eu posso fazer Essa revelação De forma tranquila Ganhamos Vários e vários Desafetos Não nossos Porque a todos Temos com maior carinho E maior estima Mas Muitos amigos Companheiros De jornada Ainda Acreditam Que para o espírito Que já tem um conhecimento E que já tem Uma condição espiritual Elevada Se acercar da gente Tem que vir Numa roupagem Loira De olhos claros Acreditem se quiser Acreditem se quiser Então Como o tempo está estourando A segunda parte A outra parte Que também é bem interessante Dessa história Que precede o livro A gente deixa Para uma outra oportunidade Queria agradecer Queria agradecer Mais uma vez De coração A diretoria Dessa casa Que nos acolhe Com tanto carinho Com tanto amor E a todos vocês E desejo A todos Que tenham um final de ano Maravilhoso E que possamos Juntos Entrar em 2018 Com muita paz E com muito amor Nos nossos corações Nós agradecemos De coração Ao senhor Hugo Sim Claro Aqui está o livro Aqui atrás No biruzinho Se vocês quiserem Ele vai continuar aqui Para autografar E nós estamos passando No cartão Na maquineta Tem também O trabalhinho Da nossa querida Valda CD Novo E aqui Claro O Hugo aqui está lembrando Que tudo O que é Apurado Com a venda dos livros É revertido Para as obras Assistenciais Da instituição Não é Só essa lembrança E aqui está o materialzinho Também de Valda Está ali Valda Também Ou está com o senhor Paulo Está lá também Todas as músicas CD Novo Vamos encerrar Duas músicas Então Sempre que possas Enquanto possas Avistenha-se de comentar o mal A palavra cria a imagem E a imagem Atrai a influência Que lhe diz respeito Assim nos diz André Luiz A porta pra felicidade Não é reta Existem curvas Chamadas de equívocos E uma luz de preocupação Chamada família E sem máforos Chamados de amigos É bom ter no caminho Feças de reposição Chamada de decisão E um combustível Chamado de paciência Quando a dor aumenta É bom ter um motor Chamado o vigor E o cobertor E o cobertor Chamado fé Chamado fé Chamado amor É bom ter um motor Chamado o vigor Que todos nós possamos encontrar Esse cobertor Através da nossa fé Orando a Jesus Pedindo sempre mais força Para minimizar As nossas dores Atravessar a nossa jornada Que muitas vezes Parece ser tão difícil Mas a fé nos sustenta E Jesus é conosco Sempre, sempre, sempre Os joelhos doem Quando o orgulho Não se dobra O câncer mata Quando não se perdoa Ou se cansa de viver As dores caladas Como falam em nosso corpo A enfermidade não é má Ela avisa Quando erramos A direção E quando alguém Para a música também O peito aperta Quando o orgulho escraviza o coração A dor na garganta entope Quando não É possível É possível Comunicar as aflições É, vamos cantar É bom ter um motor Bom ter um motor Chamado o vigor Chamado o vigor E o cobertor E o cobertor Chamado o fé Chamado o amor Chamado o amor Chamado o amor Isso é que é um amor bonito Aqui no Ceara Que Deus abençoe Todos vocês Todos vocês Muita luz Muita paz É pra cantar outra, é? Tem alguma sugestão? A do anjo? Então vamos cantar Todos nós seremos anjos um dia Afinal de contas Jesus disse isso a gente, né? E a gente vai conseguir Com certeza Eu ainda tô com a asa Só meio com penuge Vamos cantar Vamos cantar Vamos ajudar 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 E acreditar E acreditar Que no futuro nós Seremos anjos No planeta Quando todos Quando todos compartilham Anjos Anjos Onde o amor Vai dar Vai dar uma palavra Gente, muito rápido É Antes de fundarmos Essa casa Nós viemos na Ubanda E veio conosco Um cara de preto velho Certo? Então Esse livro Do nosso querido Dr. Hugo Amigo Hugo É muito interessante Quem quiser Está ali Nós estamos colocando A maquinazinha Para quem quiser levar Ele autografa Mas eu queria dizer Para vocês Que diante Dessa afinidade Eu Lá dentro Antes de vir Para cá Eu falava Com o Hugo Para que nós Fossemos Fabricar a pomada Vovô Pedro Lá em Surubinda Onde ele veio E eu tenho Para mim Que isso é uma ideia Que vai adiante Nós precisamos De companheiros Corajosos Para dar continuidade A pomada Vovô Pedro Porque os 100 mil potes Que a gente fabrica Já não está dando Para ninguém E precisamos De outras casas Para compartilharem Conosco Esse trabalho E o trabalho Vai ampliando Vamos pedir A nossa irmã E Deusa Para fazer A nossa prece De encerramento Oremos Senhor Jesus Divino E amado Mestre Só temos Que vos agradecer Por esta noite Por todos Os esclarecimentos Que aqui foram dados Nós que ao longo De tantos anos Mais de 35 anos Também Senhor Convivendo Com irmãos Pretos Velhos Que são amigos Que estiveram Sempre A nos ajudar Nós só temos Nós só temos Que agradecer Por esta noite E dizer Que continuemos Sempre Sem preconceitos Mas sabendo Que eles estão Sempre Tentando mostrar A verdade Como Jesus Jesus nos disse Que se soubermos A verdade E a verdade Nos libertará Só temos Que vos agradecer Agradecer A todos Os irmãos Que aqui estiveram E dar A palavra Para nossa irmã Dar por encerrado Na tua Santa e divina Paz Senhor Então na paz De nosso Mestre Jesus Encerramos Nossos trabalhos Desta noite Os livros Estão aqui Ao lado Assim também Como os CDs Muito obrigado